No Vasco, centenário combina com título. Mas os 100 anos do clube tem um significado maior para quem começou tudo isso. Casaca, 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 casaca. O Vasco é bom. A turma é da fusarca. Vasco, Vasco, Vasco. Deu um branco, né? Seu Alberto Barbosa, o delegado, 74 anos, é o símbolo do remo vascaíno. O remo que dá nome ao clube de regatas Vasco da Gama. Fundado há 100 anos por 62 remadores. A maioria deles, portugueses. O Vasco tem um tamanho imenso lá, né? Vasco da Gama, muito fácil você gostar dele. Porque ele é grande demais para você não gostar. São 64 anos de Vasco. A disposição, a força, o amor ao clube. Tudo como há seis décadas. Seu Alberto parece estar pronto para o próximo século. Ele é orientado pelo ex-colega no double skiff, Mário Lamosa. Hoje, diretor de remo do clube. Boa remada. Cuidado, Comboré, se não deixa escapar. Os netos da geração de Seu Alberto continuam honrando a tradição do Vasco. O clube pode quebrar daqui a duas semanas um domínio de 15 anos do Flamengo no remo do Rio. Justamente no ano do centenário, no mês do centenário, o Vasco rema para outra conquista no futebol, a Libertadores. Isso merece uma festa. E a turma da casaca fez uma grande fusarca com traje de gala e muito estilo. Um brinde ao centenário. Um brinde ao que ainda vem por aí. Nem o técnico Antônio Lopes resistiu a tanto otimismo. Uma fase especial para o Vasco. Tão especial que até quem atrapalhou um pouquinho a vida do clube nos últimos 100 anos tem algo importante a dizer. Por muito pouco, Zico não andou por São Januário. É, por pouco. Por causa de um almoço. Estava com 14 para 15 anos, mais ou menos. E o Célio de Souza, que foi quem eu fui apresentado no Flamengo e quem ficou comigo na escolinha, ele queria me levar. E aí, depois de quando souberam disso, acabaram conseguindo com que eu pudesse treinar de manhã, almoçar e ir para a escola. Então, isso aqui me garantiu no Flamengo. Não veio o Galinho? Tudo bem. O Vasco tem um Pantera e outros craques. Eles estão ajustando a pontaria e afinando os gogós para garantir outro baile de gala na quarta-feira em Guayaquil, em cima do Barcelona. Mas, pelo jeito, ainda vão ter que treinar um pouquinho. Vamos todos cantar de coração a cruz de mal até o meu pendão. Não vou cantar agora. Espero que na volta, se Deus quiser, no dia 26, junto com o Fernando Abreu. Tem o nome do heróico português, Vasco da Vaz. Carlos Germano canta com orgulho o hino do Vasco. Para ele, mais do que simplesmente um clube. Germano tem 28 anos e nunca soube o que é jogar por outro time. No mar. São 14 anos de minha vida aqui dentro. Eu cheguei aqui com 14 anos de idade. Praticamente tudo que eu tenho, tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi foi através do Vasco. Então, no seu ano de festa, no seu centenário, você poder estar presente, estar participando de campeonatos importantes como a Libertadores agora, para mim é um sonho e eu fazer o possível, né? O Germano se juntou a outro apaixonado pelo Vasco para cantar as glórias do centenário e pensar que o melhor de toda essa festa ainda está para chegar. Tóquio que se prepare para receber a Nau Vascaína em dezembro. Que venham mais 100 anos. O Vasco merece presente todo dia, não só no centenário dele, porque o Vasco vive dando presente para quem é vascaíno, né? Juntos, 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 Germano. Vamos lá. Vasco! Vasco! Vasco!